De acordo com o ANEL, no Brasil já são mais de 1 milhão e 200 mil sistemas de geração de energia fotovoltaica e esse número tende a crescer muito, tendo em vista que o nosso clima é bastante valorável. A geração de energia fotovoltaica é o resultado da reação química entre a radiação solar e as células à base de silício dispostas na superfície do painel fotovoltaico. No entanto, durante esse processo surge o aumento da temperatura e a presença de sujidades, a exemplo de poeiras e demais objetos trazidos pelos ventos que são depositados na superfície e que também prejudicam a produção energética e por conta disso perdemos em torno de 18% a 20% dessa produção. Para resolver esse problema apresentamos agora um sistema de arrefecimento e limpeza à base de água que é rentável e sustentável. Trata-se de um sistema que monitora a temperatura dos módulos fotovoltaicos e de acordo com essa temperatura, ativa e desativa uma bomba d'água que é através de tubos ou mangueiras para a lavagem dos painéis solares. A água utilizada para encher o reservatório poderá ser da chuva e será reaproveitada tornando esse projeto sustentável. Caso haja excesso de água, ela será dispensada por um vertedouro. Esse protótipo atende perfeitamente a um projeto off-grid de baixa demanda.